Eita! É hoje que eu vou jogar até cair os dedos! Vou meter talco aqui! O quê? Essa internet triste já caiu! Ó pra aí! Menino, estás esperando o quê pra colocar o Wi-Fi tubo da Lidary? É 100% fibra ótica, meu amor! Mais qualidade de navegação e você ainda vai ter mais velocidade para o seu jogo! Ó pra aí, que coisa boa! Liga agora, colega! Vem ser feliz! Eita!